Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu amo minha mala mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Por que te amo eu não sei Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu quero te amar cada vez mais Eu acho que você me destinou eu não sei